Diante de um transporte público cheio de problemas, os casos envolvendo motoristas agredidos por quem usa o sistema passa despercebido. Mas são muitas as histórias de violência. Recentemente houve uns três casos aqui de agressão física, o passageiro agrediu o motorista, teve casos que chegou a quebrar até o vidro do ônibus, a violência foi tão grande que quebrou o vidro lateral do ônibus. Esse outro motorista conta que um colega de profissão também foi agredido porque não parou num ponto de ônibus na GO-020. Um colega parou no ponto e o colega da frente passou no ponto e não parou, né, porque ele não estava no ponto. E ele pegou, chegou, abriu a porta, falou bom dia, o cara já meteu o pedal na testa dele. Aí virou um maior transtorno pro coitado. Por ignorância? Por ignorância, porque o colega da frente não parou, porque ele não está no ponto. Os casos de agressões acontecem também dentro dos terminais. Nós chegamos das viagens, né, chega com o pessoal na frente ali com problema de bilhete. E aí quando eles não conseguem passar, e aí parte pra cima do motorista, porque o motorista é o responsável pelo ônibus, ele acha que o motorista é o culpado de não conseguir passar ele na catraca, ou ele passar na catraca com aquele cartão. O bilhete dele não passou a segunda vez, e ele queria que o motorista resolvesse a situação dele. E aí o motorista não tinha como fazer nada, e ele partiu pra ignorância e bateu no motorista. Para evitar ser vítima da falta de tolerância e paciência, muitos motoristas tomam atitudes perigosas. O rapaz entrou com a moça, a moça passou a catraca, e ele pegou e falou pra mim, motorista, o cartão não quer passar. Eu peguei e falei assim, só no terminal então. Aí ele virou pra mim e falou assim, eu não vou pro terminal e eu não vou apagar. E pôs a catraca, eu parei o ônibus, ele desceu, e eu tive que encarar, porque senão eu tinha apanhado. Segundo os motoristas, todos os casos de violência são registrados na polícia. Mas não existe uma estatística de quantos profissionais são agredidos todos os meses. O caso mais recente aconteceu de um motorista que faz a linha do Conjunto Veracruz, em Goiânia, ao setor Dona Iris, em Trindade. E foi depois de uma ocorrência rotineira, de pular a catraca, que ele foi mais uma vítima. Eu solicitei a ele que, no momento que ele pulou a catraca, que ele retornasse. Mesmo não quis, ficou muito nervoso. E aí eu desliguei o veículo, desliguei o veículo, abri todas as portas. E solicitei mais uma vez, educadamente, e mesmo assim ele não quis retornar de boa. Quando eu virei para o retrovisor, para olhar para a gente, né, para arrancar com o veículo, para sair, só senti a pancada na boca e, assim, foi muito forte aí. Ele pulou do ônibus, saiu correndo disparado e eu tentei sair com o veículo. O motorista também registrou o boletim de ocorrência e ainda se recupera dos ferimentos na boca. Além de cortes, ele teve dois dentes arrancados e o restante ficou abalado. O motorista teve ainda o rompimento de três vasos sanguíneos na cabeça, que provocam muita dor. Emocionado, ele conta que ainda não recebeu nenhuma assistência da empresa onde trabalha. O preço da esquerda é muito caro, diz que tem implante. E eu não tenho condições, não tenho. Não recebe nenhuma assistência da empresa? Até o momento, não.